oi você que está comigo tudo bem com você eu espero que sim espero que esteja bem eu tô ótima se usa o nascimento do canal plantas da azul mira no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho que as minhas plantas quero te mostrar umas curiosidades ali pode servir como dica para você mas antes eu estou mostrando aqui as minhas lindezas então esse daqui eu tô achando que vai florir ó ele tem bastante desculpa o dedo e gente é que eu estava mexendo mesmo nas plantas tá vendo ele tem vários pontinhos assim acho que são astros florais que estão vindo aí agora imagina isso tão lindo desse jeito e com flores né que espetáculo muito lindo ele tá se você gostar do vídeo deixa para mim o seu joinha curta comente compartilhe tá bom é importante para mim a sua participação é com a sua participação que meu canal se desenvolve tá bom olha eu queria mostrar essas duas plantas para você falar um pouquinho delas de algumas características aqui no meu cultivo então é o colar de princesas que eu queria te mostrar é que ele tá em flor tá começando a abrir né a floração e eu queria te mostrar e falar um pouquinho dele de como eu cultivo né que é aquele cultivo bem simples quem segue o canal já sabe as minhas plantas não tem muita diferença de como eu cultivo uma e outra mas olha a florzinha dele começou o barulho carro do ovo já tá vindo aí ele dá uma florzinha bem bem pequena ó bem parecida com aquela florzinha das crássulas tá vendo é uma coisa bem delicadinha ela não tem um cheiro muito agradável não mas não é nada que a gente vai querer jogar a planta né então é uma coisa bem delicadinha muito linda tá vendo colorido dele ano passado eu postei ele em vídeo e ele tava mais ou menos com esses formatos então tem umas raminhas maiores e estavam surgindo esses brotinhos que é o que vai se desenvolver durante o ano e no ano que vem vai ter muito mais galhinhos assim como esses aqui que estão amarelinhos então ele acaba ficando com duas formas bem diferente no corpinho né tem esses aqui que são as folhas maiores com essa coloração meio limão né verde limão é um verde amarelado e essa daqui com formatinho de rosetinha lembra aquele sedum daisy filler né uma coisa bem delicadinha bem miudinha mas é só quando ele surge depois ele vai se estender e lá pro ano que vem ele já tá de novo com essas esses raminhos aí pequenininhos né essas rosetinhas vão ser em ramos grandes como essas aqui muito interessante muito linda né então a o como eu tô cultivando ele é do mesmo jeito de todas as outras suculentas tem que ser um substrato bem drenável o que eu tô usando no momento é matéria orgânica casca de arroz carbonizado vermiculita carvão triturado e adubo com torta de mamona essa minha planta tá tomando sol porque ela fica num lugar que toma sol da tarde agora então ela tá tomando sol à tarde ela toma chuva dependendo da direção que vem a chuva ela vai tomar chuva mas eu sei que ela não aguenta muita chuva porque ano passado eu deixei ela na chuva na chuva plena e não funcionou muito bem então esse ano ela tá tomando chuva mas é dependendo de onde vem a chuva ela vai tomar um pouco se eu ver que tá fazendo mal eu mudo de lugar mas por enquanto tem dado certo então pouca chuva com ela né pouca rega é como toda suculenta né não aguenta excesso de chuva e essa daqui apodreceu a minha tomou chuva e apodreceu por isso eu tô falando aqui comigo não deu certo na chuva mas tá linda né uma característica dessa planta se você comprou agora se você tá começando cultivar é cuidado com coxonilha porque essa é a planta mais terrível para acabar com as coxonilhas eu nunca tive uma planta tão coxonilhenta que nem conhece então é o que eu posso te falar a respeito dela como uma característica dela mesmo ela dá muita coxonilha eu mostrei ela com coxonilha vou ver se eu acho o vídeo para te mostrar mostrei ela com coxonilha teve gente que comentou no vídeo que jogou fora porque ela não conseguia acabar com coxonilha então essa é uma planta bem nervosa aí para juntar coxonilha mas é uma planta linda que vale a pena eu acabei com a coxonilha da minha usando cautrine passei umas duas ou três vezes para conseguir matar tem um pássaro andando aqui em cima só pode ser para conseguir matar a coxonilha de vez mas de vez em quando estou passando colocando veneno em outras já aproveito para colocar nela porque eu sei que não é fácil acabar depois que pega mesmo para valer então só isso que eu tenho para falar rega é quando o substrato está seco né e fora isso não tem nenhum trabalho extra tá bom a outra planta que eu queria te mostrar essa aqui ó é o eônio que eu já falei né arbórens essa minha planta ela eu comprei ela se desenvolveu ficou bonita no final do inverno ela soltou brotos né que são esses que estão aqui e fora esses que estão aqui eu tinha tirado três mudas três três galhos desses né que surgiram fiz mudas e essas aqui ficaram na planta só que chegou a certa altura ela começou a desanimar ficar meio desmilingüida parecendo que estava doente e não evoluía mais né foi ficando feia miudinha então eu tirei do vaso cortei o caule coloquei de novo no mesmo vaso mesmo substrato e tudo deixei os dois três dias lá para secar aqui né a o ferimento coloquei de novo no mesmo vaso mesmo substrato e ela se reanimou tá vendo tá bonita tá viçosa eu acho que o caule estava muito longo para levar nutriente para todas as partes foi a impressão que eu tive ela ficou bem feia mas agora ela já se recuperou e tá bem bonita novamente vamos ver se ela vai brotar mais galhos de novo na no final do inverno né ver como ela vai ficar mas tá muito bonita tá bem viçosa agora né então vale aí como curiosidade se a tua tiver meio sofrida se você quiser experimentar né dar uma olhada na raiz ver o que tá acontecendo se tiver tudo bem quiser experimentar cortar pode dar certo para você também tá essa planta tá no mesmo substrato que essa e as outras né tem que ser poroso a rega do mesmo jeito essa planta aqui tá no tempo ela tá tomando chuva apesar que agora a gente tá no outono né no outono inverno já não chove muito né quando era verão que tava chuvas pesadas ela tava protegida tava embaixo da telha agora ela tá no tempo e tá bem linda tá se ficou alguma dúvida depois você pode me perguntar que a gente conversa tá bom pergunta nos comentários gente a minha Jade tá se preparando para florir novamente ó olha que linda deixa eu estourar um pouco fala fala oi tudo bem deixa o like se inscreve no canal gente como a fitista era bem curatinha eu gostava dela mas eu tava um pouco preocupada porque sabe com esse brede escapado e pegasse ela e agora você não gosta mais dela tá bom porque do jeito que você falou parece que não gosta mas tá bom manda um beijo lá para vovó maria beijo vovó maria você existe aqui no brasil tomara que sim ela existe a da bahia vou terminar mostrando aqui essa olha que é a tradescante anaviculares olha que linda que ela tá ela aumentou demais o volume depois que eu fiz o replante depois da floração mesmo né ela solta muitos galhos antes de florir e aí fica com essa forma tão diferente né mas depois ela vai perder isso na hora de florir ela solta vários galhos longos mas tá bem diferente né então eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui muito obrigada fique com Deus continue se cuidando e cuidando de quem você ama faça a sua parte porque Deus tá cuidando de todos nós tá bom até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau